Rapaziada, hoje vai sair a última parte do capítulo 1 do Game Over Squad Quero todo mundo na conclusão dessa jornada, hein? É já já, falta muito pouquinho Aí pra comemorar, vou responder 7 perguntas sobre Game Over Squad hoje Demorou? E também, hoje vai sair mais uma música temática do Game Over Squad O Mundo Vai Saber Meu Nome Essa música tá muito foda Então, 7 horas da noite, todo mundo no YouTube, hein? Quando eu lançar eu venho aqui com linkzinhos, tô ligado, hein? Agora vai lá fazer a pergunta, vai Eu decidi fazer a O Mundo Vai Saber Meu Nome no lugar da Deuses Porque, honestamente, eu não tava muito feliz com a vibe que a música tava ficando Eu não tava muito contente Aí eu falei, mano, não vou lançar isso aqui Vou fazer uma música que eu acho melhor Aí foi isso Os próximos capítulos do Game Over Squad Eles vão sair no próximo drop dos 7 minutos Eu sei que muita gente fala que a gente deveria lançar fora dos drops Não vai demorar muito Só que, mano, é impossível, gente Só que a gente tem como divulgar, dá muito trabalho É complicado, somos independentes Então, olha, sinceramente Fortes emoções, ação, muita aventura E o capítulo 2, de fato, a jornada deles vai começar Então, mano, vocês não perdem por esperar Essa é a ideia E não só isso, mano Pro marketing do Game Over Squad A gente tá tramando umas coisas muito fodas Pro próximo drop, eu não vou falar muita coisa Porque ainda está trabalhando, né? Mas, mano, aguardem coisas mais épicas ainda Se você se identificar com um personagem E você acha que você deve Porque não Aí só não chora depois que eles morrerem Acredite ou não, tem muita gente que me pergunta isso Então, ó, é muito simples Na bio do meu Instagram tem um link Aí é só clicar Mas, se não, ó Clica nesse link aqui Você pode ler pelo celular Pelo computador Pelo tablet É no aplicativo do Webtoon E aí